Opa, fala aí. Eu tava em semana de provas e, pelo menos comigo, sempre quando tem isso eu fico preocupado. Fico nervoso e com o peso na consciência que, meu Deus, eu fico o dia inteiro com a minha cabeça martelando o pensamento de Rodrigo, você tem prova, hein? Você sabe que deveria estar estudando. É literalmente o dia todo. Mesmo depois de eu estudar, esse pensamento ele não some. E esse peso na consciência, ele se chama ansiedade. Mas calma que não é porque você se identificou com isso que você tem ansiedade. Porque ficar preocupado com uma prova é algo totalmente normal. Nós somos seres humanos e sempre vai ter alguma coisa pra nos preocupar. Mas sabe o que é o pior? Eu sei que essa preocupação, no final das contas, não vai me ajudar em nada. Vai simplesmente me atrapalhar. Isso sempre aconteceu comigo desde quando eu era criança. Mas eu nunca tive dificuldade na escola. Sempre tirei boas notas. E se eu olhar por uma visão geral, não tinha sentido me preocupar tanto. Porque no fim, eu sabia que minhas notas seriam boas. Mas como eu disse, é algo do ser humano. A gente tem o costume de se preocupar com as coisas antes delas acontecerem. Mas... você já parou pra se perguntar o porquê? É claro que o que vai te preocupar varia muito. Quando nós somos crianças, a nossa obrigação é tirar boas notas. Isso cria esse sentimento dentro de nós. Porque esse é o momento em que vão nos julgar se estamos indo bem ou não. Mas varia de pessoa pra pessoa. Se você não se importa com a escola, a semana de provas vai ser como uma semana qualquer. E o que eu acho engraçado é que esse peso da consciência que me atormenta o dia inteiro, ele simplesmente desaparece quando eu recebo a folha da prova. Toda preocupação que eu tava, ela vai embora. E com isso eu comecei a me perguntar, será que vale a pena eu me preocupar tanto com isso? Eu sempre estudo para as provas. Um dia antes, mas eu estudo. Então não tem motivo pra ficar me preocupando assim, ocupando minha cabeça à toa e deixando de aproveitar o resto do meu dia. Seria compreensível isso caso eu não estudasse. Todo esse nervosismo faria sentido, até porque eu iria estar fazendo uma prova sem estar preparado. Mas não é o caso. Lembra que eu falei que quando eu recebo a folha pra fazer a prova, isso desaparece? Então, eu penso que a explicação seria uma quebra de expectativa. Nós sempre tentamos adivinhar o que vai cair. Quantas questões a prova vai ter, se vão ter mais objetivas ou discursivas, enfim. Quando recebemos a folha, essas perguntas vão embora. E é nesse primeiro momento que você já define se você é capaz ou não de fazer a prova. E se você se sente capaz, você se acalma e é só responder as questões. A gente tem medo do desconhecido. Mesmo estudando ao máximo, nós não temos certeza de nada. Isso acontece porque é muito raro a gente se sentir preparado de verdade pra alguma coisa. Independente do tempo que passamos estudando ou do conhecimento que temos sobre o assunto, nós nunca vamos deixar de nos preocupar. Se estamos investindo tanto tempo em alguma coisa, é porque é algo realmente importante. E com isso, adivinha? Essa ansiedade, esse sentimento desgraçado de preocupação, ele volta a aparecer. Ele só existe por nossa causa e nós temos que aprender a controlar isso. Até porque, se a gente estudou, a gente tá preparado. E não faz sentido ocupar tanto a cabeça ao ponto de estragar um dia só pensando em uma prova. Sinceramente, uma das melhores coisas da vida é você pegar uma prova e saber de tudo. Você olhar e saber responder. Nossa, é maravilhoso. Sabe esse peso na consciência? Essa preocupação, esse nervosismo? No que ele te ajuda? Sinceramente, eu acho que ele não ajuda em nada. Você pode até dizer, ah, mas é importante porque te faz estudar. Tudo bem, eu concordo. Mas mesmo depois de ter feito isso, a sensação não vai embora. Você por acaso se lembra de alguma prova que você fez há 3 anos atrás? Bem, eu não me lembro. Mas eu tenho certeza que eu tava muito, mas muito preocupado pra essa tal prova. E provavelmente, eu deixei de aproveitar essa meia semana por uma coisa boba da minha cabeça. Que hoje em dia, eu nem me lembro mais. Tudo passa. Eu entendo a importância das provas nas nossas vidas, mas eu não entendo essa preocupação por trás dela. Se você é capaz, se você se preparou, relaxa que vai dar certo. Você já fez a sua parte. E no futuro, você vai olhar pra esses momentos de preocupação e vai perceber que foram todos em vão. Se você passou de ano, isso é um mérito seu. Não é um peso na consciência que te ajudou a passar por essas provas. Foi porque você tava preparado. Então, da próxima vez que isso acontecer, faz a sua parte e esquece esse nervosismo que fica atormentando até recebermos a prova. Faça as coisas de consciência limpa. É aquilo que eu disse. Se você se preparou, vai dar tudo certo.